Bom dia, Sr. Comissário. A Europa necessita de uma recuperação sólida para diminuir o desemprego e para poder avançar. Nós até agora tivemos sinais muito limitados de recuperação. Os fundamentais ainda estão muito frágeis. Bom, temos neste momento fatores especiais, preços de petróleo baixos, taxas de juros que são favoráveis e acima de tudo temos uma política monetária muito especial. O BCE está a disponibilizar o chamado Quantitative Easing. Mas isto são fatores muito especiais para uma recuperação sólida. Agora, necessitamos com certeza de reformas, mas sobretudo de reformas que levem em linha de conta um melhor potencial de crescimento na nossa economia, que promova melhores empregos. São dessas reformas que precisamos. E acima de tudo, necessitamos de um grande plano de investimentos que crie verdadeiramente oportunidades para muitos projetos estratégicos que ainda estão à espera de investimento. Portanto, isto para nós é uma prioridade. E, no entanto, pensamos que isto também não basta. Nós necessitamos também de uma política orçamental favorável que permita que os Estados-membros possam promover esses investimentos e a criação de emprego. E depois vemos a situação que existe na Europa. Ainda temos grandes divergências em termos económicos e sociais entre Estados-membros e dentro dos Estados-membros. E a Comissão pensa que isto só se resolve se, no fundo, entrarmos numa verdadeira união económica-militária. E se, no fundo, a reequilibrarmos. Ou seja, temos de promover verdadeira coordenação das políticas económicas e sociais e também promover a capacidade orçamental. Obrigada. 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 Obrigada.